E faz um vídeo. Boa tarde, no nome do Arquivo Geral da Cidade, da Secretaria Municipal de Cultura, queria agradecer a todos. Hoje para nós é um momento bastante festivo, o Arquivo inicia as comemorações de 120 anos como uma instituição da Prefeitura do Rio, por mais que essa documentação remonte à Fundação da Cidade. A gente lança hoje quatro livros. Um livro que para nós tem uma dimensão muito importante, que é um livro próximo da professora Fátima Gouveia. É um olhar de uma historiadora sobre o acervo do Senado da Câmara. A professora Fátima tinha combinado comigo que iríamos fazer um projeto sobre os Senados da Câmara do Império Português. Mas ela me abandonou, abandonou a nós todos e nos deixou esse texto que recebeu a revista. E nós, enfim, estamos publicando aqui como uma separata e uma homenagem à professora Fátima Gouveia. A gente inicia também com um selo do Arquivo de Produção Intelectual, com a tese, com a dissertação da Geórdia Tavares, orientada pelo professor Juca, desejando que os funcionários do Arquivo se enveredem pelo mundo acadêmico, para que a gente possa publicar os seus trabalhos, que são frutos do acervo do Arquivo. O prêmio do ano passado, que é um olhar sobre a história educacional. Enfim, o Arquivo está fazendo esta publicação. E o número 6 da revista, uma revista que, para mim, traz uma alegria muito grande. A gente está muito bem posicionada no qual nos deixa bastante contentes. Acompanhe a mesa comigo, o secretário Emilio Caril, a quem eu gostaria de agradecer muitíssimo os dois anos em que compartilhamos juntos por estarmos aqui. Creio que fizemos uma boa amizade e a quem eu desejo muita sorte na Cidade das Artes. Acho que foi a pessoa certa para o lugar certo. Tenho certeza que o senhor vai fazer um trabalho tão bonito quanto o que fez na secretaria. E a professora Esmênia e o professor Paulo Quenaus. O professor Paulo Quenaus e eu iniciamos amanhã um workshop, que é uma parceria do Aperg, com o Arquivo Geral da Cidade, sobre acertos fotográficos. Já estamos com a notação esgotada. Espero que seja o primeiro de muitas parcerias que o Arquivo Geral vem fazendo com o Aperg. E a professora Esmênia, que sempre como nossa decana do prêmio, vai falar um pouco para vocês desse prêmio deste ano, antes que o doutor Calil leia a ata final e a gente saiba dos vencedores. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu gostaria de dizer que o professor André Luiz Vieira de Campos, que fez parte desse júri, a professora Tânia Bessani, que está aqui, o professor André Luiz é professor da UF e da UERJ, a professora Tânia Bessoni, professora da UERJ, que é membro do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, o professor doutor Paulo Tinaus, professor também da UF e diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a professora Beatriz e eu. Mais uma vez tivemos esse prazer de examinar as monografias, que pela variedade de assuntos, enfoques, mostrou a importância desse prêmio. É a sexta edição do prêmio, consecutivo, sem falhar, o prêmio Afonso Marques dos Santos, que é a melhor maneira que nós, como seus colegas, professores, colegas e alunos, temos de manter viva a sua memória, que foi uma pessoa tão ligada a esse arquivo em sua história em vários momentos. E mais que isso, hoje eu peço licença ao público para me dirigir ao secretário, aliás, eu sempre me dirijo ao secretário, sempre pedindo, hoje inclusive estou aduentado e fiz questão de ficar, e considerando que o senhor está saindo da pasta, eu podia dispensar a minha presença aqui. Mas não, mas não. Porque eu quero deixar em suas mãos o agradecimento da comunidade acadêmica, da qual eu sou uma das decanas do Rio de Janeiro, atuando ainda, pelo esforço que o senhor fez, nós sabemos como é difícil para a área de cultura garantir a continuidade e a efetividade dos seus projetos, sobretudo aqueles que têm um esforço voltado para dentro, que não vão muito pelo circuito global, que não é o grande evento de massa, de música, disso ou daquilo. Mas eu tenho certeza que são os eventos e as ações, sobretudo, educativas no campo cultural, que vão dar a marca do poder executivo a nível da prefeitura, na promoção dessa política cultural. que eu acho que nós estamos caminhando nisso. Pelo menos nós podemos dizer que hoje o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro tem desempenhado ao longo desses anos uma política efetiva que não tem tido retrocessos, que tem avançado, não com passos pequenos, mas com passos largos, graças à tenacidade obsessiva de sua diretora, que recorre em todos os editais, que vai aborrecer o secretário e todas as autoridades do município, mas sempre por uma causa muito nova. E aí, então, senhor secretário, eu e a gente, como Beatriz disse, desejamos muitas realizações, benefício da nossa cidade nessa nova empreitada, mas queremos me deixar convidindo, que nesse momento de transição, nós sabemos que vai haver, sempre há uma reunião de transição, de passar para a pasta, para o outro, que o Arquivo da Cidade seja protegida pelo senhor nesse momento de passagem. Que o senhor demande do novo secretário, nós não vamos estar lá nos fazendo sempre presentes, mas que o senhor possa relatar o que o senhor vivenciou esses anos de sua gestão, vendo esse esforço do Arquivo, o apoio da comunidade acadêmica que tem, tem vários colegas de várias universidades aqui presentes, além do meio da banca, inclusive a professora Fernanda Picardo, que é coordenadora da pós-graduação História da UF. Então, o respeito que ela engareou na comunidade acadêmica, na comunidade estudantil, na comunidade dos pesquisadores, e crescer ao longo da cidade, dentro da população também, com um equipamento social, quer dizer, o arquivo, não apenas com o locus da pesquisa histórica, mas da pesquisa probatória também, que é isso que a Beatriz não tem de cuidar. Então, muito obrigada, e foi um prazer estar com o senhor a todos os seus filhos. Vamos em casa.